Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Dá pra fazer aqui mais um videozinho? Mais um pro nosso querido Blitz, não sei o que é essa sériezinha, né, cara? Sim, vamos lá, cara. E galera, a gente like, fortalece sempre, quer escrever, te ouçando o seu nome, porque o canal é muito, muito importante. E também, é claro, né, mano? Não esqueça de fortalecer o like pra esse vídeo chegar a mais gente e também se inscrever, né, mano? Sim, com certeza. Falar pro pessoal aí, dar uma olhada. Vale muito a pena o nosso sistema de membro. Tem mais de 300 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal aí saindo de forma antecipada. Então, vale muito a pena, beleza? Recomendo vocês darem uma olhada. Fica aqui o agradecimento aí, em especial ao Gabriel, ao Zeke. Muito obrigado. Obrigada. Agradecimento mais que especial. Fica aí pro HBM. Valeu pela força insana e bora lá, cara. Exato, mano. Muito obrigado, galera. Muito obrigado esse apoio. Incrível. Agradecer aos bravos aí, mano. As lendas, velho. Gabriel e Zeke também, claro. Pode agradecer. Zerick, né, velho? Muito, muito obrigado, galera. E, cara, sem mais delongas, mano. Bora lá? Bora. Tá tudo certo aí com o teu mic? Uhum. Certinho. Olha, na chinesita. Let's go. Claro, mano. Sempre tudo certo comigo, velho. Tá bom. Vamos lá. Um, dois, três. Vai. Caramba, quem que tá correndo, desindo desse jeito? Ah, esse cara, mano. Nossa. Ah, diverte aí com essa deemissão tanta pra correr. Só podia ser, né? Caramba. Bicho de mal, chega e já tá morrendo, né, velho? Pô, tá gelado aí. Pronto, capote. Cara, eu vou te falar uma coisa pra você, tá? Hum. Ele é um personagem que eu não sinto falta, sinceramente, mano. Já nem lembrava mais dele, mano. Se ele aparecer agora, eu lembrei, né? Óbvio. Mas já até esqueci de apagar da minha mente, já. O personagem pra mim não faz muito... ... ... ... ... É. Mas deu rolar uma coisa pra você, mano. Em questão de arrogância mesmo, o Biakugan é mais arrogante, velho. Biakugan. É uma filha do carinhoso que eu dei pra ele, mano. Ah, tá. Eu gosto dessa palavra também. Muito bem escolhida, mano. Um arrancar. Ah, velho. Complexo superioridade. Com você aí. Alô. Porque tá falando que você já passou de novo, cara? Você não cansa, né? Não, ué. Como é que é o nome? Desimule? Eita, que era o pescoço. Quebrou, mano. Morreu, tá? Morreu. Jof. Morreu. Desculpa. Eita. Eita, que é isso? Tô atentando a espada? Aham. Vamos ver como ele vai ficar. Diferente dessa formação. Quebrou. Quebrou o pescocinho e entrou tua espada. Tô vendo vários olhos, hein, mano? Tá, esse foi esquisitaço, tá? Esquisitaço, tá? Lembrou o Zayal lá, mano. E transformado é meio parecido. Não, eu lembro mais o... Aronieta. Também. Tinha essa parte de baixo, né? É um mix dos dois, hein. Explica aí. Parece que a cara dele ficou maior, né? Ficou uma cabeção, parece. Parece. Que que é isso? Vamos lá, historinha, vai. Errado ele não tá, né? Não. Quer dizer... O brilho... Não exatamente, né? Mas... Mas poeticamente muito bonito, né, cara? Olha, o amor, né, cara? Rapaz. Caramba. Até chamar de burro ele chamou com beleza, né, velho? Se a inteligência lhe falta... Aham. Será que vai começar a machucar ele? Tipo assim, porque a perna vai... Nossa. É. Movimento esperto. Movimento muito esperto, rápido. Cara, eu pensei nisso, mas eu pensei que ele teria que talvez... Tá ligado? Arrancar inteira, mas ele conseguiu só cortar o músculo. Muito esperto, né, velho? Ah, ele vai começar a rataria. Vai tacar o corpo no chão. É foda, né, velho? Ah. O bicho é brabo, né? Respeita, né? Ah, reconheceu. É capital. Cara, eu só quero ouvir ele falar assim, mano. Ban. Cai. Porque eles falam separado, né? Eles falam o ban primeiro e depois o cai. Fala. 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 Pô, mano. Mas eu fico pensando, né, velho? Coitado do cabelo desse cara, né, mano? Ele... Acabei de falar que ele sabia o shampoo, velho. Será que você toma bem com água só? Nossa. Entendeu? Ah, eu nem digo mais nada, mano. É cada vez pior essas que você falou, né? Ah, cara. Ô, tem barulhento nisso. Pega a Hulk e mete o pé. Pega a Hulk e mete o pé. Tá mandando uma dessas. Ele não precisava nem falar, mano. Ele só liberou aquele energizona, mano. O moleque tem que meter o pé. Vai curar os dois, ó. Vai curar o maluco. Muito maior do que aquele liberou em forma de vídeo liberada, hein, mano? Cara, essa daí, mano, é uma... Essa pergunta é fácil, mano. Pode responder, velho. Os membros do canal, né, cara? Com certeza, né? A energia deles é de mais de 300 vídeos exclusivos. E é aquela... Nesses 300 vídeos exclusivos você vai encontrar diversos animes Um catálogo bem completinho pra você, mano, Que hoje tinha anime. Além, é claro, Se você gostar de Blitz, Te vale muito a pena, Porque tá muito, muito antecipado Pra quem é membro, né, cara? Com certeza. Mandou a mãozinha da mãozinha verde, hein? Foi. É, começou em todo lado. Já engajaram no combate, né, velho? São, mano, Calma, é respeito, né, mano? Tem que ter um respeito, né? Cara, eu tô muito curioso pra ver ela, mano. Porque, mano, eu lembro que a gente tava... Isso ficou na minha cabeça, mano. Eu lembro que a gente tava, né, conversando na época do Arco dos Capitões, né, mano? E... E beleza, a gente tava conversando e tal sobre poder de capitão e tal. E aí a gente falou, né, pô, essa aí é a médica, Ela não deve ser tão forte, né? Ela só poderia... Deve ser mais focada em cura e tal. E aí a galera falou, mano, Que ela era uma das mais fortes e tudo que a gente ia surpreender com ela. Eu tô louco pra ver ela em ação, mano. Eu também. Ah, é o homem aí, né, pô? Se não for durão, esse cara aí quem que vai ser, né, velho? Com certeza. Com certeza. Eu achei que nem ia mostrar das outras lutas, ia ser uma em uma. Focado, né? Mas eu prefiro... Cara, é assim, quando são lutas que eu não gosto de assistir, eu prefiro focado. Mas essa aí pra mim, mano, eu quero assistir todas, então salteado assim não me incomoda, tá ligado? Não me incomoda. Quando eu quero ver todas, né? Ih, perdão. Pô, mas esse ataque do cara tá atacando, ele não tá atacando, mano? Como é que pegou nesse bagulho dele? Não mostra nada pra nós? Só pega simplesmente? Acho que é pelo olho. Olha a mão. Ih, vai se estrangular. Caramba. A cara dele... Mano, ele vai ficar sem nada daqui a pouco. Já foi o braço, a perna. Tá faltando um braço e uma perna agora. Sim. Vai, moleque! Ah, mano, esse moleque me dá um nervo, cara. Pega a Hulk e mete o pé, moleque. Vambora, mano. É, ele foi fazer agora. Não, não. Ele foi... Ah, Hulk é... Ah, Hulk é... Cara... Ombro... Corre. Corre. E corre como se não houvesse amanhã, velho. Mano, ele é fraco. Ele não vai aguentar fazer isso. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Você não vai aguentar colocar a mina no ombro, mano. Ah, Hulk é... Mano, a Hulk é pequena, é baixa, mano. Ele não deve ser pesado, velho. É, mas ele também. Pequena, baixa. Talvez. Mas, pô, se ele não aguentar lá no ombro... Complicado, hein, mano? É. Aí... Vai de cada um, mano. É, mano. Ele adora. É. Caralho, ele escolacha, né? E mesmo assim, você está longe de estar no meu nível. Mas, mano... É por isso que eu acho que eu gosto da luta do Shad e do Zaraki, mano. Porque é muito corpo a corpo, velho. Eu gosto de luta de poder, mas quando eu tenho muito poder assim, né? Falta... Falta aquele... Aquele engage mesmo, tá ligado? Por causa da linha franca. Falta. É, ele já mandou aí. Já vai explicar tudo. É tudo que o Capitão queria. Olha lá. Não foi no ombro, mas... Puta, ele acertou a Hulk. Nossa. True. Nossa. Coitada dele. Mano, esse moleque não adianta, né, velho? Cara, o cara vai ter que fazer tudo, mano. Ele vai ter que salvar o moleque. Ele vai ter que salvar a Hulk. Ele vai ter que brigar contra o Capitão. Ah, não tem jeito, né? Tipo, olha o cabelão dele, né, velho? Se o shampoo dele não fosse bom, né, mano? Ah, vai dar mais um. Mas não, esse aqui ele tá usando. Eu não vou mais responder essas piadas merda, né? Quê? Eu não vou mais nem responder quando você falar piada merda. Ah, louco, mano. Piada é mal... Ah, não. Eu tenho que responder, é verdade. Senão o vídeo não vai... Não vai ter nada, né? Nossa. Pô, o cara luta muito na sujeira. Luta demais, mano. Coitado do moleque. Eu não senti muito nada desse moleque, não. Não. Pronto, trancafiu ela. Trancou ela, mano. A gente vai ver se poderia ação. Vai ser lua. Calma, cara. Tá em choque? Tá em choque. Tá em choque. Mandou. Não cai. Lá vai, lá vai. Ó, ó. Só ouve, só ouve. Bancai. Bancai. Cara, já vi a mãozinha dele assim, mano. Pronto, já puxou, mano. Puxou as espadas, mano. Puxou as espadas, mano. É muito da hora essa bancai. Ah, mano, é uma das mais da hora. As rosas aí, mano. Milhões de lenhas. Ele tinha que ter usado 50 horas antes dele usar o bancai, né, mano? Pra controlar ele. Agora que já usou, já era, mano. Mano, do que que adianta tudo isso quantos milhões? Ai, ai. Pronto. Já era, vira picadinho, mano. Nossa. Acabou, mano, olha. Mano, quando ele mandou essa bancai, mano. Quando ele mandou essa bancai, ele já mandou o Shen. Você já está morto ainda. Você já está morto. Só não percebeu ainda. Só não percebeu ainda. Olha o bancai dele. Sim, cara. Olha isso. Ele soltou, acabou a luta, velho. É, mas esse cara tinha muita chance de ganhar dele. Se ele não tivesse, tipo, se ele tivesse controlado mais partes do corpo dele antes de ele ativar a bancai. Depois já não adianta. Se tivesse pegado os dois braços, duas pernas, aí eu acho que ele ganhava. Entendeu? Porque a maioria dos feitiços, por mais eles serem falados, eles são soltados com a mão. São de origem da mão. Então, se ele controlasse as duas mãos, eu acho que ele não conseguiria nem usar. Não, mas... Aí eu não sei, mano. Eu acho que se ele conseguiria usar a bancai, mesmo sem as mãos, velho. Será que não? É, ele solta, né? Porque, tipo assim, ele controla as rosas depois. Tipo, não é com a mão que ele controla as rosas. A solta, tipo, meio que com a mente, tá ligado? Não, mas ele pode. É, ele falou na luta contra o ítimo. Se ele usar a mão, vai mais rápido o controle. Sim, é. Então, ele tem isso. Cara, isso me mostra como o Iixo ganha desse cara, né, velho? Protagonismo aí, mano. Forte, né, mano? Porque, como que ele ia ganhar desse cara, né, velho? Não, parece... Não, o Iixo, mano, ele tava... Ele não era nem metade do que ele era agora, velho. Não. E ele ganhou do cara, né, mano? Uhum. Mas esse rapaz é aquele segundo texto de coração. E valeu. Falou. Falou. Aqui ficou um agradecimento mais que especial aí pro HBM. Muito obrigado pela força insana, o estouro. Tu é brabo demais. Valeu, né, cara? Exato, mano. Como foi muito bem dito aí, cara. Como foi muito bem dito. Muito obrigado mesmo, de coração, cara, por dar esse apoio incrível, por ajudar muito o cara de pé. E, cara, ó... Só agradecemos mesmo de coração, ó. O brabo. E é isso, né, mano? É isso, cara. Falou. É isso, né, mano? Obrigado.